Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo iniciando, sejam todos bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo aqui, vou fazer algumas entradas e explicar o motivo de cada uma delas pra vocês, tá bom? Sem muita enrolação, bora pro vídeo aí pessoal, curte bastante aí, porque esse conteúdo vale ouro, beleza? O pessoal tá aqui, iniciou essa vela aqui numa região muito interessante, vou pegar uma entradinha aqui, já que ela voltou e tá dentro do tempo. E já já eu vou explicar pra vocês, né? Essa vela atual, ela deu um gap, né? A vela anterior terminou e essa vela atual deu um gap pra cima, né? Deu um gap de alta e voltou com esse gap pra uma região propícia pra gente tá fazendo as nossas operações, tá? Pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link do canal de um mestre da lógica do preço, tá? Eu tô falando aí do Trader Machado, beleza? O cara é fera, ele entende tudo, absolutamente tudo sobre esse operacional e muito do que eu aprendi, aprendi foi com ele, tá? Ele tá fazendo live todos os sábados lá no canal dele, né? Dando aula sobre esse operacional, a lógica do preço, às 21 horas, beleza? Todo sábado no canal dele, o link tá na descrição do vídeo. Vamos ver o que que aconteceu aqui, pessoal, o que que foi que eu enxerguei aqui nessa análise aqui, tá? Então aqui, pessoal, nós temos, nós temos essa reversão e continuação, perfeito? Reversão e continuação, nós temos um posicionamento aqui nessa região, tá? E aqui nós temos uma defesa de reversão no pavio dessa vela aqui. Deixa eu tentar pegar certinho aqui pra vocês verem. Deixa eu tentar pegar certinho aqui, pessoal. Aí é o seguinte, olha só. A vela vermelha rompeu e a vela verde deu um gap de alta, né? E aí eu peguei essa continuação. Essa vela aqui rompeu um pouquinho, tá? Rompeu bem em micharia mesmo. Entendeu? Rompeu a região, né? E essa vela deu um gap voltando pra nossa região de compra, que é a nossa defesa ali atrás, tá? Então, devido a esse gap de alta, eu peguei esse retorno aí da vela pra reversão, beleza? Pessoal, aparecendo aqui mais uma oportunidade. Vou pegar aqui essa retração. Essa vela tem que descer muito aí, tá? Pela minha análise, ela tem que descer bastante. Porque nós temos vela de força ali atrás e temos também... Nós temos também aqui o travamento de pavios, tá? Então é isso, pessoal. A lógica do preço, ela não tem muito segredo. Embora não seja muito fácil, mas se você estudar setup por setup, tende a dar certo, tá? Finalizando aqui a nossa operação. E eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu vi aqui na minha análise, tá? Restando poucos segundos pra finalizar, ela tem que descer. Ok? Tem que descer, hein? Tinha que descer bastante aí pra obedecer a nossa análise, tá? Lembrando que... Tô operando agora, domingo à noite, né? Pegando o fim de semana aí, meio complicado com o OTC e seus gaps. Mas vamos lá. Pessoal, aqui nós temos uma vela de força porque ela rompeu essa região aqui de trás, ó. Toda vela que rompe uma determinada região, ela se torna uma vela de força. O preço trabalhou acima depois do rompimento, né? Conforme podemos ver, tá? E aqui é o seguinte. Nós fazemos a nossa marcação no corpo e no pavio da vela de força. E o preço continuou trabalhando abaixo após o rompimento da vela de força. Tá vendo, ó? Aqui é a marcação, tá? No pavio e no corpo, né? Na vela de força. E aqui o preço trabalhou na parte de baixo, por causa da vela de força, tá? E nós temos também o travamento desses dois pavios aqui, tá? Se a micro tendência atual é de baixa, por que eu vou pegar a compra? Não, peguei uma venda, esperei o ponto certo, né? E aí nós tínhamos aqui também uma nova baixa. Na ponta desse pavio aqui nós tínhamos uma nova baixa. Então, três confluências. Pra gente tá pegando o nosso trade aqui pra venda, ok? Três confluências. Vela de força, essa nova baixa aí da vela de comando e o travamento dos pavios, beleza? Essa vela aqui, ó, subiu e nos deu a vitória retraindo aí, beleza? Top, né, pessoal? É assim que funciona a lógica do preço, ok? Pessoal, não deixem de participar do nosso grupo do Telegram. Apareceu mais uma oportunidade aqui. Já, já eu falo pra vocês o que foi que eu analisei nessa entrada aqui, pessoal. Muito forte essa entrada aqui, tá? Duas confluências praticamente na mesma região. E a vela tá subindo, né? Isso aqui não é feitiçaria, não é nada não, tá, gente? Não é bruxaria, não é estudo. Estudo, tá? Estudou a lógica do preço, aprendeu e aplicou, beleza? Então, nós temos também, pessoal, o nosso Instagram, né? Pra você tá aprendendo sobre a lógica do preço. Lá tem muitos cards, muitas fotos onde você pode aprender setup por setup que é utilizado na lógica do preço. Temos o nosso grupo do Telegram, tá? Os links estão na descrição desse vídeo. Vamos aqui às explicações dessa entrada, pessoal. Muito simples, tá? Aqui nós temos a nossa vela de comando de alta, perfeito? E aqui teve a continuação dessa reversão através do comando de alta, beleza? Vamos devagar nas explicações aqui. Aqui nós teríamos, ou tínhamos, a nossa nova alta na ponta do pavio do comando de alta. A nova alta tá aqui. Foi rompida a nova alta por essa vela. A próxima vela veio travou com o pavio. No pavio da nossa vela de comando, na nossa nova alta. Essa vela aqui tinha que reverter mesmo, tá? Mas vamos chegar lá na nossa vela da vitória, tá? E aqui atrás nós tínhamos o quê? Ou uma vela de comando de baixa, mais defesa de reversão, taxa dividida, tudo junto, tá? Fazemos a nossa linha na nossa marcação adequada na vela de comando. Essas duas velas aqui respeitaram a vela de comando e essa próxima rompeu. Eu só tive o trabalho de empurrar o preço pra cima. Empurrei o preço pra cima nessa vela aqui, tá? Só esperei ela descer um pouquinho pra pegar essa retração a favor do rompimento. Beleza, pessoal? Pessoal, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí, tá? Isso é muito importante pro crescimento do canal e automaticamente vai atingir mais pessoas para que as pessoas possam aprender de fato sobre esse operacional que nos dá aí uma assertividade muito grande. E olha só que tipo de vitória que a gente tá tendo aqui agora, olha só. Olha só, porque nós temos ali uma tripla posição. Exatamente, a tripla posição, pessoal, numa região de reversão, tá? Geralmente, quando acontece a tripla posição em meio de tendência, onde não há uma região de reversão, eu não costumo operar. Porém, se a gente for analisar o passado do gráfico ali, o passado do gráfico nos mostra que tem uma reversão forte ali atrás com a vela de comando, correto? Sendo assim, eu peguei as devidas confluências para pegar essa reversão no preço aí, tá? Tá finalizando aqui. Eu vou mostrar pra vocês o motivo da minha entrada. O motivo principal foi a tripla posição, mas tem uma confluência ali atrás que me fez tomar essa decisão, tá? Então aqui, olha só, nós temos essa reversão do preço, né? E temos aqui uma vela de comando de baixa, perfeito? Então, nós temos uma região de reversão aqui, beleza? E aqui, pessoal? Aqui, olha só. Deixa eu pegar a ferramenta adequada aqui. Aqui, nós temos a nossa tripla posição. Essas três velas formam a tripla posição porque a segunda e a terceira vela, a segunda e a terceira velas não ultrapassaram o pavio da primeira vela aqui, ó. O corpo delas não ultrapassou o pavio da primeira vela. Então, formou a tripla posição numa região de reversão, tá? E aqui nós temos a nossa região de reversão. Perfeito? E aí, nós conseguimos pegar a nossa vitória nessa reversão do preço aí, tá? Essa vela aqui nos deu uma vitória magnífica. Perfeito, pessoal? Mais uma oportunidade aqui, pessoal. Eu tô pegando dentro do tempo, tá? Tô pegando dentro do tempo. Se descer, eu peguei, né? Acho que eu peguei meio fora do tempo ali na primeira entradinha, mas eu tentei corrigir na segunda, mas... Esse horário aqui é meio complicado, né, pessoal? Esse horário aqui é meio complicado. Todo mundo sabe que... É... Domingão, nesse horário aqui, quase 11 horas da noite, não é mais OTC, mas... A gente sabe que domingo à noite, quando é início de mercado aberto assim, começa a ser mais complicado, né? Muitos gaps ainda, recentes, vindo do OTC. E atrapalha demais as nossas análises, além do gap, tem o delay também da corretora, né? Mas a gente costuma... driblar... Essas situações, pra gente ter uma assertividade boa aí, tá? Então a minha análise aqui foi a seguinte. A micro tendência tava de alta, eu não podia pegar venda, tinha que pegar compra, tá? Aqui nós temos uma vela de comando de alta. E aqui nós temos outra vela de comando de alta, pessoal. A gente faz a nossa marcação sempre na abertura da vela de comando, tá? Tanto na primeira quanto na segunda vela aqui, olha. A nossa vela atual veio buscar as duas posições. Essa vela aqui, ela voltou, tá? Pra dentro do nosso comando lá atrás. Ela rompeu a região aqui, ó, e voltou pra dentro desse comando aqui. Beleza? E aí a próxima vela tocou na nossa marcação, na nossa região da primeira vela de comando e da segunda vela de comando lá atrás. E nos deu a vitória aí com uma retração maravilhosa. Perfeito, pessoal? Tá finalizando essa vela aqui, pessoal. Vejamos aqui o que que pode... O que que o gráfico vai nos apresentar pra essa próxima vela aqui, se der um pico de vela ali embaixo. Numa região interessante, né? Tem uma taxa dividida com a vela de comando ali atrás. Se der um pico de vela, eu vou pegar, tá? Se tiver dentro do tempo, isto... Maravilha! Peguei aqui mesmo pra continuação do movimento. Beleza? Pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês aqui, tá? Existem vários canais, né? Sobre a lógica do preço. E o que acontece é que cada professor tem a sua forma de ensinar, tá? Como o Price Action, a lógica do preço também tem seus ensinamentos diferenciados. Maravilha, hein? Subiu muito, hein? Às vezes alguém pode pensar, ah, mas o seu canal parece com o canal do outro professor e o canal do outro professor parece com o canal de um terceiro, de um quarto professor. Mas, gente, a lógica do preço é uma só. É uma só. O meu canal vai parecer com o outro canal mesmo e o canal do outro vai parecer com o meu mesmo e assim por diante. Não tem como escapar porque o ensinamento é um só. Beleza? Então, é isso, gente. É... O importante é ajudar vocês, tá? Então, aqui nós temos uma vela de comando, tá? Nós temos uma vela de comando aqui. Nós temos o fechamento dela junto com essa taxa dividida da vela... da vela... da vela posterior, essa vela aqui, tá? Formamos uma taxa dividida. E essa vela aqui, como nós estávamos numa micro tendência de alta, eu aproveitei com o pico de vela pra pegar no fechamento da nossa vela de comando ali atrás, ok? Foi isso aí, simples. Tendência, micro tendência de alta. Foi uma confluência a mais pra eu pegar essa entrada aí, pessoal. Aqui nós temos mais uma oportunidade aqui finalizando essa vela. Se finalizar do jeito que eu quero, finalizou. Agora, olha só, hein? Agora é a hora, pessoal. Vamos ver aqui. Ela não tá querendo descer, gente. Será que eu pego aqui mesmo? Ela não quer descer, mas eu vou pegar aqui mesmo de temoso, tá? Teria que descer na nossa região principal que era mais abaixo, tá? Porém, ela não quis descer. Eu peguei por aqui mesmo. Se ela descer mesmo fora do tempo, eu pego mais um, mas acho que eu não vou pegar, não. Tá acabando o tempo aqui. Deixa... É... Deixa correr, né? Eu não vou pegar mais nenhuma entrada, nem dar tempo mais de pegar a entrada. Só vou confiar na minha análise, tá? E depois eu vou explicar pra vocês o que que eu enxerguei pra estar fazendo essa entrada aqui, beleza? Então é isso, pessoal. O canal... O canal do YouTube sobre lógica do preço tem vários canais, tá? Cada professor tem a sua forma de explicar. Alguns canais são parecidos um com o outro mesmo porque a lógica do preço é uma só, tá? Alguns professores explicam de formas iguais, outros de formas diferentes, mas a lógica do preço é uma só. Mais uma vitória pra nós aqui, pessoal. Eu vou explicar pra vocês o que que foi que eu vi aqui, tá? Nós temos aqui uma vela final de taxa única, ok? Essa vela final de taxa única fez o seguinte. Deixou esse pavio aqui de defesa e esse pavio de defesa ele aconteceu que é o seguinte, olha, esse pavio travou neste pavio causando uma desinstalação no preço microtendência de alta e aí nós tínhamos que esperar essa vela descer um pouco mas ela não desceu eu acabei pegando dali mesmo meio que de abertura, né? Ela teria que descer mas não desceu. O nosso ponto era aqui embaixo só que ela não desceu aqui teve os nossos pavios fazendo a desinstalação e é isso, pessoal. Peguei de abertura mesmo, beleza? E é isso, pessoal. Deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos aí, tá? Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? E vamos divulgar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível Telegram e Instagram na descrição desse vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!